Hoje eu vou ensinar a fazer um prato chinês Ma Yi Shang Su, o que é macarrão de batata doce ao molho picante. Esse vídeo é pelo convite da Ibra China e Chinese Bridge Club São Paulo. Essa é a pécola de batata doce. Você hidrata ele na água quente por 30 minutos. Tá aqui. É engraçado, mas acontece sempre assim. Esse é um prato de acompanhamento e ele não é um prato principal. Panela quente e olho frio. Aqui está a carne suíno moída. Mudou com a carne. Gengibre, alho. Depois de dourar o alho, a gente adiciona um pouquinho de sake milim. E a pasta chiripim. Pouquinho, tá? Senão é muito picante pra você. Tem que mexer cenoura gruda, shoyu. A gente vai colocar macarrão. Vamos temperar com molho de ostra. Vamos colocar um pouquinho de água, só pra conseguir diluir os temperos. Óleo de gergelim, pimenta do reino. Pouquinho de vinagre, no aqui, no cantinho da panela. Mistura bem. Vamos colocar metade da cebolinha. Mistura. E pronto pra servir. Aqui está nosso Ma Yi Shang Su. Se você gostou, curte, comenta. Se você fizer, marca a gente também. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.